Música Oi, oi, eu estava procurando um amigo É, por um jeito eles estão aqui, então Pela boca, aqui você fala quando eu mandar, cara E, o que você falou de amigo aí? É, eu vim pra cá procurando um cara, um amigo meu E meus amigos estão esperando pegar a senha Então beleza, então beleza, agora é o seguinte Você vai levar a gente até seu amigo então É, mas eles... E que câmera é essa aí? Essa câmera eu tô guardando, eu tô filmando as coisas Chega, bora ter seu amigo E essa roupa de Homem-Aranha aí, o que você achou? Onde você achou que você tá? Mas eu sou Homem-Aranha Vamos ver a fantasia dos seus amigos, vai, bora andando Tá bom, eu segue Então, eles estão por aqui, mas vocês vão se arrepender, eles têm armas E eu sou Homem-Aranha, vocês não vão sair livre dessa Aqui é High Quas, a gente não vai se arrepender Seus amigos que vão Bora, andando? Eles estão ali naquela porta, ali na frente Então é o seguinte Você vai na frente, a senha é o 976 E vai abrir E não vai falar nada Se você der um pi, eu te dou um tiro daqui Bora Bora, bora Tá bom, tá bom Pessoal, a senha Peter! A senha? Peter, você conseguiu? 976, 976 Caraca, Peter, eu não sabia que você ia conseguir Calma aí 1, 9, 7, 6 Nossa, Peter, você é o maior Caraca, eu maior ao cara Parados Então, esses caras me renderam É aqui que acaba o jogo pra vocês Bora Você com a arma aí, joga no chão Ah Joga no chão Isso E passa a câmera agora Você, revista os três aí Calma aí, eu só tenho a câmera Eu só tenho a câmera Eu só tô filmando tudo Calma aí, eu tô documentando Dá licença Felipe, Peter, eu já dei tudo Eu já dei tudo, eu já dei tudo Não tem mais nada aqui Ah, tá bom, tá bom Me desculpa Eu tinha aqui, vai, toma Cara, se Cristo deu uma arma Isso é seu pior erro Bora andando todo mundo agora Em fila Ai, droga, Peter Eles me surpreenderam Ai, meu Deus do céu Moço, calma aí O que você vai fazer com a gente? Calma, calma Sério, a gente A gente tá tão Moço, por favor Calma, por favor, moço Moço, a gente são apenas adolescentes A gente não faz mal pra ninguém Entra aqui Não, calma aí A gente não fez nada A gente só tá perdido É, sério A gente tá perdido, por favor Tira a gente daqui, pelo amor de Deus Não, não, entrou todo mundo, embora O aeroporto entra atrás da gente Vocês fiquem aqui até Descobri o que faço com vocês Peter, você tá bem? Peter Peter, tá tudo bem Peter Moço 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 Você tá bem? Oi Tô Quem são vocês? Quem são vocês? Meu nome é Felipe Eu sou o Victor Sou o João Oi O que aconteceu com você? O que você tá fazendo aqui? Eu tava com o meu pai Aí ele saiu E aí os caras me acharam Me trouxeram pra cá E eu tô com medo Calma, vai tá tudo dar certo A gente tá aqui A gente também tá nessa mesa furada Mas a gente vai ficar junto Ok? A gente pode fazer companhia pra você Não vai dar tudo certo A gente tem um amigo muito forte Chamado Balanar Ele, cara Você não tem noção de Quão máximo ele é Daqui a pouco ele vai acabar Salvando a gente Enfim Ele é muito da hora Mas Posso fazer uma pergunta Um pouco delicada? Pode Por que você tem Esse sutiã Em cima da sua camiseta? Não é um sutiã É o olho do Homem-Aranha Você gosta de Homem-Aranha? Adoro Por quê? Você já viu aquele episódio Que ele luta com o Venom E nossa O especial de Natal também É muito bonita a sua camiseta Tinha uma parecida Ai meu Deus Meu Deus Ai Sua camiseta é muito bonita Tinha uma camiseta parecida com essa Que ela rasgou É Qual o seu nome mesmo? É Mary É Mary Peter É Mary Você viu a minha roupa do Homem-Aranha? Eu tô usando ela Eu vi Eu tenho uma igual Você tem uma igual? Nossa Vocês viram? Ela tem uma igual Vamos embora aqui Pelo amor de Deus A gente tá preso aqui com eles Pelo amor de Deus Seguinte Vocês esqueceram que a gente tá numa jaula Que a gente provavelmente vai morrer Felipe deixa ele lá Pelo menos o Peter tá feliz agora Tá bom Victor Vambora Tá bom Tem que ir embora não Tem que ir embora Meu Deus A gente tá preso com eles Ai meu Deus Pelo menos eles vão se dar bem Galera Seguinte Eu falei do negócio do Homem-Aranha é mentira Eu nem sei se ele vai vim Na verdade ele não vai vim Que troca a gente tá ferrado A gente tem que dar um jeito de sair daqui Pela gente mesmo, ok? Pera, lembra que a gente já quase conseguiu escapar de uma prisão Isso daqui não deve ser muito diferente Pera Meu Deus Eu não paro de falar nesse negócio Bom, como a gente vai fugir de uma prisão então? Victor, tem grade aqui Aquele droga daquelas capangas lá Dessa droga dessa gangue Você gosta do vento Que foi ou foi esse? Que aconteceu? A gente vai morrer? Ai meu Deus A gente precisa ser daqui Mary, Peter, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Calma, calma Mary Jane, fica atrás de mim Eu sou a Maranhão Mary Jane Meu Deus, Peter, que loucura Meu Deus, machira Que que tá acontecendo? Eu não sei Você acha que eu sabia? A gente tá numa jaula Calma, Mary Calma Eu vou dar uma olhada Relaxa, galera Mary, não é nada Não é nada, Mary Fica tranquilo, Mary Tá tudo bem Tantinho Pelo amor de Deus Galera, eu tô com o maior pressentimento sobre isso Sinceramente O que que será que aconteceu? Peraí Peraí Ba... Ba... Balanar? Balanar! Vamo! Você brinca... Cara! Meu Deus! Balanar, você tá vivo Você só foi gente, cara! Muito obrigado A gente veio que nem maluco procurando você Nossa! Você não tem noção de como eu tô feliz? De ver você Tudo bem com você? Me deixem em paz Parem de me seguir Vocês não querem me seguir Ai meu Deus Como assim? A gente acabou de encontrar A Mary Ela... Vocês acabaram De quase morrer Se eu não tivesse Se eu não tivesse A sorte De ter ouvido Os imbecis Lá embaixo atirando Vocês estariam mortos Entendeu? Mortos! Calma aí Calma... Balanar A gente é amigo, lembra? Pô A gente tava junto Não ficou claro Não ficou claro que eu não quero vocês me seguindo Não ficou claro que eu não quero vocês me seguindo Meu Deus do céu É o seguinte Eu tô indo atrás do Herobrine E eu vou matar ele E eu não quero vocês comigo Entendeu? Mas Balanar Vocês são crianças Não dá pra matar ele sozinho Fica a louca! Vocês são crianças Vocês não têm capacidade Já é meio óbvio Vocês não conseguem Se lidar com nada sozinhos O máximo que vocês conseguem é Matar alguns zumbis E olha lá Mas Eu achei que a gente era Eu não quero vocês me seguindo Unido, pô A gente tinha o mesmo propósito A gente tem o mesmo propósito Você não pode fazer isso com a gente Balanar Mas você sabe que se você largar A gente aqui A gente vai morrer É o seguinte Minha família inteira Já morreu Por causa desse Herobrine Eu não vou deixar vocês morrerem também Entendeu? Chega! De mortes Inocentes No homem desse Monstro Entenderam? Eu vou sozinho atrás deles E eu Dele E eu não quero Você Me seguindo Quem que é essa menina? Quem que é você? Essa é minha amiga Mary Ela gosta do Homem-Aranha Não tenha medo, Mary Ele é nosso amigo Apesar de É o seguinte É nosso amigo Vocês têm alguém pra proteger agora Felipe Eu? Peter Oi Protejam Ela E não me sigam Tá bom Balanar Ah então Você sabe que você vai estar fazendo um erro né Você sabe que você vai estar fazendo um erro A gente vai te encontrar Pode ter certeza A gente vai te encontrar Não Me sigam Tá Obrigado Então Mary Esse era o nosso amigo Eu não sei o que aconteceu Ele está falando do Orobrine Um ser que destruiu toda a terra Só que Eu matei ele Só que ele não morreu Muito bem Tá bom Tá bom Você matou Eu matei Então Ele é o Homem-Aranha Ele matou Eu matei É A gente está sozinho aqui agora Tá Bom A gente tem que Peraí Mary Seguinte Você estava falando Você tem casa Mary Você tem alguma família Alguma pessoa Qualquer pessoa Qualquer um que possa Pelo menos ajudar a gente O meu Pai Onde está seu pai Ele me deixou Ele saiu Me deixou em casa Ele está em algum lugar Procurando alguma coisa Para mim Ele não volta Nunca A gente pode pegar para você Vamos lá pessoal A gente tem muita coisa Ai droga A gente não pode deixar ela A gente está sem o Balanar E ele abandonou a gente Vocês viram Mas Felipe O Balanar falou Para a única coisa Que a gente precisava Era cuidar dela A gente pode Levar ela para casa Vai que Vai que o pai dela Pode até ajudar a gente Ai tá bom Tá bom Tá bom Tá bom A gente vai Droga É muito longe daqui? Não Ok 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 Tá bem Você está com medo não A gente está tudo bem Não Está tudo bem Eu sou o Homem Aranha E nossos amigos aqui São bem fortes É então Então Aquele balso Me deu muito medo Tudo bem Tudo bem Fica tranquilo Que o Homem Aranha Olha a sua camisa Você tem a cabeça do olho Do Homem Aranha Você vai conseguir O Homem Aranha Vai proteger a gente Sim Sim Meu Deus do céu Eu vou ficar maluco Enfim Vamos embora Vamos embora Toma cuidado Com o meu caramba O Balanar Nossa Que loucura Ai meu Deus Espera aí Essa ideia aqui galera Vem pra cá Vem pra cá Calma Calma Vem aqui Vem aqui Nossa Galera Quais são as chances Vitor A Mary e o Peter Que loucura Ai Vamos embora Nova Real Nada Vamos embora Primeir атель